Pô, eu tinha ido no Toco uma vez só, em 2016 Ele é também pra ficar mais parado, né? É, é o computador pra ficar mais parado Tá levo no... E agora eu vou fazer aqui tá-te? Ele veio embora Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Tica. Obrigado.